E os ministros da segunda turma absolveram o deputado federal Eduardo Cunha. O parlamentar era acusado da ação penal por uso de documentos falsos. A denúncia contra Eduardo Cunha foi aceita pelo Supremo em 2013. Segundo a Procuradoria-Geral da República, em abril de 2002, o deputado teria apresentado cópias de documentos falsificadas em um processo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. No TCE, o parlamentar respondia por supostas irregularidades, na época que ele era presidente da Companhia Fluminense de Habitação. As certidões falsas foram expedidas pelo então subprocurador Hélio Fischberg, condenado posteriormente por estelionato. Com os documentos, o processo no Tribunal de Contas foi arquivado. Aqui no Supremo, o advogado de defesa argumentou que a ação penal é improcedente. Afirmou que os documentos entregues foram usados de boa-fé e que em nenhum momento Eduardo Cunha sabia que as certidões emitidas pelo Ministério Público Estadual eram falsas. Por fim, pediu a absolvição do deputado. O deputado Eduardo Cunha estava sendo investigado pelo Ministério Público, tanto em relação à área penal quanto em relação à área de improbidade. Quando ele tomou conhecimento dos arquivamentos, ele pediu a certidão que depois descobriu o falso. Por que interessava a ele rapidamente resolver isso? Para poder pegar certidões verdadeiras que depois, com os arquivamentos, ele pegou. O relator, ministro Gilmar Mendes, considerou no voto que a acusação não conseguiu provar na AP o envolvimento do deputado na falsificação dos documentos. Disse que com base nos depoimentos das testemunhas, nenhuma soube certificar a participação de Eduardo Cunha, além das comprovações de que a prática de falsificação de documentos era comum por parte de Hélio Fischberg. O revisor, ministro Ricardo Lewandowski, acompanhou o relator, assim como os demais ministros da turma. A decisão foi unânime. E amanhã, quarta-feira, os ministros se reúnem para a sessão plenária no Supremo. Confira os processos que estão na pauta para julgamento. Uma pauta extensa marca os julgamentos previstos para esta quarta-feira. ICMS é o primeiro tema com a ação direta de inconstitucionalidade 4.628. Servidor Público é tema que começa com a ADI 1798 e o RE 592.317. Ainda sobre o mesmo tema, dois embarros de declaração. O mandato de segurança 24.089 e na repercussão geral no recurso extraordinário com agravo 721.001. Separação de poderes e federação tem dois processos, ADI 2294 e a medida cautelar na ADI 5087. Tribunal de Contas é tema que pode ser julgado com a ADI 2117 e os embargos de declaração no mandato de segurança 25.181. Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça tem um processo, a ação direta de inconstitucionalidade 251. O mesmo com direitos fundamentais, com o recurso extraordinário 631.240. Ainda tributos e regime tributário com o RE 590.809. Já a matéria processual, tema que encerra a pauta da quarta-feira, tem dois embargos de declaração. No agravo regimental na reclamação 14.282 e na repercussão geral no RE 659.109. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, www.sdf.jus.br.